Fala galera, beleza? Vai me fazer o Santos aqui mais uma vez E hoje eu vim falar aí de um direito Que muitos não conhecem Que chama aí pela lei, pela constituição, rescisão indireta Muitas vezes aí a empresa Se você deixar de cumprir alguma coisa que você se comprometeu Faltar sem levar uma testada A empresa vai te mandar embora com justa calma Certo? Isso é um direito que você aprende na marra Porque se você não fizer A empresa vai te mandar embora E quem já passou por isso sabe do que eu tô falando Só que eu quero transmitir pra vocês Uma outra informação que eu acho que não é muito divulgada Mas que você É relevante pra você Chama aqui, eu vou colocar aqui A gente chama aí de rescisão indireta Pra quem não conhece Rescisão indireta é a justa causa que você vai dar pro teu patrão Se ele deixar de cumprir algum Algum compromisso que ele tenha assumido diante da CLT E o que o governo tá fazendo e abrindo essa terceirização É a gente abrir mão de muito direito nosso Pra que você entenda o que que é isso Vamos supor Você trabalha na empresa A empresa tá lá Dois anos sem te pagar o FGTS Tá Aí você não sabe se ela tá te pagando o seu INSS E você Já foi conversar e não resolve Aí você começa a ficar descontente daquele trabalho Cara Você tá descontente em qualquer coisa que você faça Primeiro vai te prejudicar Tá Eu tive um caso assim Eu tive uma paralisia facial aí Por causa desses problemas Então começa a gerar problema pra gente Beleza Como que funciona essa rescisão indireta Vamos supor Tá lá no teu contrato Tá lá na CLT Fundo de garantia INSS É obrigação do trabalhador pagar Certo Então vamos supor que seu patrão deixou de pagar o teu fundo de garantia Ou teu INSS Você pode pleitear isso na justiça Pra você Por exemplo Fazer a rescisão indireta Que que é isso Você vai entrar com o processo na justiça Eles vão avaliar o caso Se você tiver dentro do que é certo Você tem as provas O que que seriam provas Extrato do banco Você vai no INSS Tira um extrato Ah vai mas eu trabalho não dá pra mim Beleza Tira uma Quando você tirar suas férias Cara É pra curtir Maravilha Curte as tuas férias Só que aproveita um dia Você vai gastar menos de um dia pra fazer isso Algumas horas Dá um pulo numa agência do INSS E pede um extrato completo da tua conta Vai sair desde o teu primeiro emprego Até os dias atuais E vai sair o que tá sendo devido ou não Certo? Com isso em mãos Isso já serve de É... Documento pra você provar o que tá acontecendo Extrato da tua conta bancária De pago Certo? Então cara Sempre Usar elite Sempre armazele todas essas informações Nunca jogue fora Nunca Aí o que acontece Você fez isso Ah eu tô de férias Levantei A empresa não tá me pagando Cara assim Só pra você entender Quando você tá De férias A lei entende que não há nenhum crime Por quê? Porque o contrato está suspenso Certo? Então você espera você voltar a trabalhar Ou você procura um advogado Já conversa com ela Deixa o material na mão dela Você volta a trabalhar num dia E nesse dia você já pede pra ela No dia seguinte Já dar uma entrada com o processo Certo? Então aí você já tá se resguardando Você tá dentro de um direito Que tá deixando de ser cumprido E você tá com seus direitos garantidos A partir daí É até 10 dias A empresa é notificada No décimo dia Ahm Pode acontecer Algumas coisas A empresa pode te mandar embora Certo? Por justa causa Não se preocupe Ahm Você pode Não A justiça te garante O direito de você não precisar E trabalhar Ou então Cara Que nem aconteceu comigo Eu fiquei desde novembro Num processo Até maio Junho Não lembro agora E aí Eu permaneci prestando serviço Pra essa empresa Como eu trabalho com desenvolvimento Eu consegui trabalhar de casa Só que assim Isso conta Isso contabiliza Eu falo Porque eu conversei com o advogado Isso contabiliza a teu favor Tá? E você vai ter toda aquela renda A empresa é obrigada a te pagar Mesmo que ela não pague Porque aconteceu comigo Já não tá depositando Mas ela vai chegar no dia da audiência Vai ser tudo isso levado em conta Certo? Então o que você faz? Guarda os teus comprovantes De tudo Ahm Se você não Tá vendo que não tá sendo pago O fundo de garantia Espera uma férias Vai no INSS Vê se também não tá sendo pago o INSS E guarda todas as informações Um detalhe importante pra vocês Tá? Que eu não sei se foi divulgado Mas eu vou passar pra vocês O Seu INSS Ahm Pela lei agora mudou Se o patrão deixar de pegar E pagar Isso é criminal Não é mais trabalhista Você entendeu? Então ele não Vai chegar no fórum Por causa de fundo de garantia Atraso de salário Só que assim Se ele não acertar tudo Nesses dias Depois você pode entrar Com um processo criminal Porque isso aí é apropriação e débita Ele tá descontando de você E não tá repassando com o INSS Tá bom galera? Então esse é um vídeo rápido É só pra vocês tomarem conhecimento De algumas leis aí Que eu tomei conhecimento Por necessidade Só que eu quero passar pra vocês Pra que vocês tomem conhecimento Antes de você precisar Porque se um dia você precisar Você saiba como agir Beleza? Vai no Fares dos Santos Esse foi mais uma dica rápida E até a próxima